de um apoio da China para a Rússia. Marco Antônio, qual seria a posição da OTAN numa sinuca de bíblio dessa? Bom dia, Ana Paula. Prazer estar com você aqui no programa também e a audiência da Jovem Pan. William, esse caso é bastante simbólico, não só pela complexidade, que envolve líderes ocidentais fracos. Então você tem Trudeau no Canadá, você tem o Biden nos Estados Unidos, você tem o Macron na França. E o próprio líder da Ucrânia, não sei se vocês lembram, mas ele é um humorista. Ele saiu como candidato, era aquele candidato talvez que não fosse eleito e conseguiu se viabilizar. Só que é uma espécie de Danilo Gentili lá da Ucrânia. Um humorista, uma pessoa que não tinha malícia do ponto de vista geopolítico ou algum tipo de maturidade para enfrentar o que está acontecendo hoje também. Então esse é um ponto relevante que deve ser considerado quando a gente tenta entender essa dinâmica global. Meu ponto é, qualquer tipo de decisão que o governo brasileiro vai tomar a partir de agora tem que ser muito bem refletida, muito bem organizada também, como a gente estava falando antes, sobre plano de evacuação. Tem que ser algo de maneira estruturada, estratégica. Você não pode sair simplesmente tentando viabilizar um avião para as pessoas que pode ser abatido no meio de um conflito bélico como esse, por exemplo. Mas o que mais me interessa também dentro desse cenário geopolítico, William, é como os democratas nos Estados Unidos estão pressionando o governo Biden a tomar atitudes de caráter bélico. Eu escuto toda hora essa ideia de defender a democracia, defender a democracia, quando, na verdade, por mais que nós somos, temos que ser empáticos ao que está acontecendo com a Ucrânia, mas é diferente de você se envolver numa guerra direta com a Rússia, a custo do tesouro americano e do contribuinte americano. Quer dizer, isso talvez, provavelmente, não seja do melhor interesse do povo americano. E está sendo conduzido pela elite democrata dos Estados Unidos e alguns republicanos também que apoiam essa ideia de entrar dentro do conflito, entrar nessa situação bélica para proteger o que seria o ideal democrático. Então, tem que analisar, como bem disse a Ana Paula, com bastante calma uma situação dessa para a gente não sair querendo entrar no conflito espontaneamente, do nada, sem uma análise refletida. Você falou sobre o presidente da Ucrânia, foi isso? Sim. Você que não fez diferença, você desqualificou ele, porque, na verdade, ele é ator, comediante, produtor, o atual presidente da Ucrânia. Não, não é que eu desqualifiquei. Mas aí eu vou te provocar o seguinte. O Reagan era um grande ator também e foi presidente dos Estados Unidos, o melhor. No processo democrático, o que importa se ele é ator, jornalista ou político de carreira? Na verdade, existe algum impedimento em função da profissão dele? Não, a questão não é ser humorista ou não. A questão é, ele se colocava como um líder fraco, sempre se colocou como um líder fraco. Um líder que não tinha fibra moral e, às vezes, não teve também para se impor diante de uma situação dessa. Quer dizer, é uma análise possível que a gente está fazendo aqui. Eu não estou fazendo, não estou querendo diminuir ninguém. Mas, Felipe, então, na verdade, a gente está colocando a culpa em quem está sendo atacado, Filipe Ueno? Não, não, de modo algum, eu não colocaria e acho aqui... Bom, há horas, nós temos colocado várias peças desse quebra-cabeça à mesa aqui dessa transmissão na Jovem Pan News. Agora, tem um ponto que, conceitualmente, conceitualmente, interessa ao presidente da República aqui no Brasil, que é a questão da soberania. Nós vamos tomar de barato que a Ucrânia, dentro de 24 horas ou 48 horas, vai deixar de existir como nação independente? Está no preço? Está precificado isso? Já não nos importa mais? Essa é uma pergunta importante, né? Porque guerras, né? Inclusive a segunda, que foi a mais assassina de todas da história da humanidade, começaram assim. Ah, vamos entregar um pedaço do país ABC, né? Para satisfazer a questão do espaço vital de malucos, né? De malucos. E a própria... E o próprio leste europeu já teve os seus malucos, né? O pior de todos foi Stalin. Então, esse é um ponto importantíssimo para mim, né? Porque a gente está pensando na economia da Europa, a gente está pensando nos líderes fracos, concordo com tudo, né? A economia, os grãos, né? Os fertilizantes e tudo mais. Mas, peraí, esse país sair do mapa, está barato para nós? Está precificado? E essa questão, né? É muito séria, né? A gente acompanhou agora há pouco. Olha, olha, olha. O Tietobio foi invadida. Como é que pode um negócio desse, gente? Atenção, senhores que nos acompanham de toda a rede Jovem Pan. É hora de acertar o relógio, então. Vamos acertar o relógio na Pan. A hora certa na Pan são... 2 horas e 56 minutos. Antes de chamar o Eliseu Caetano, eu preciso passar a palavra para o nosso comentarista. Ele pediu o direito de palavra durante 30 segundos, Marco Antônio. Bem rápido. Aqui está óbvio, está evidente que o autocrata invadiu, né? Num gesto completamente autoritário, a Ucrânia. O que a gente está fazendo é uma análise sobre a conjuntura geopolítica que permitiu que ele avançasse com esses devaneios imperialistas da Rússia. Então, esse é o ponto. Ok?